Música Salve, salve galera do canal Aquarismo por Amor, beleza? Mais um vídeo começando aí galera, depois de um bom tempo sem gravar aqui no canal, né? Até peço desculpas por isso, mas enfim, sem muita novidade. Na realidade a novidade é que esses peixes estão cada vez maiores galera. Olha que impressionante, vamos começar lá. Não coloquei nenhum peixe novo aí galera, faz um bom tempo que eu não coloco nada de novo no aquário. E a sensação que eu tenho é que o aquário está cada vez menor galera, é, por quê? Porque esses peixes estão gigantescos galera, isso é motivo de felicidade com certeza. Estou muito feliz, né? Graças a Deus, todos os peixes comendo muito bem. Com exceção da pirarara leucística, que está me dando um pouquinho de preocupação, mas acredito que não esteja doente, mas está comendo menos do que sempre comeu. Andei pesquisando e vi que pirarara tende a comer menos conforme cresce, né galera? E é isso, no mais tudo 100%, o nosso tucunaré, pinima galera, que não estava comendo nada, já está comendo ração galera. Por incrível que pareça, ele ficou 40 dias sem sequer se alimentar galera. Por isso que ele está um pouquinho magro ainda, mas já faz duas semanas que está comendo ração galera. Engraçado, o bicho não come filé, mas come ração. Vai explicar né? O importante é que está bem. Coisa mais linda, muito amarelo, no vídeo talvez não pegue, agora que eu estou filmando também, ele esconde um pouquinho da cor. Olha o tamanho das snakes galera, estou lá no reflexo. Snakes gigantescas, cada vez maiores pessoal. No vídeo não adianta, nunca vai mostrar de fato o tamanho desses animais galera. Passaram de 70 centímetros, tá? Passaram muito. Olha como eu falei, o aquário tem 3 metros galera. Dá a sensação que o aquário é pequeno, perto desses animais. Então as snakes bem, o jaguarzão aqui também. Galera, olha o tamanho da caixara. Perdoem o barulho aí. Então olha o cachara galera, já está do tamanho das pirararas. E olha como está gorda, como está forte. O nosso Tucunaré Azul está gigante galera, muito bonito. Vocês podem ver aí. Para quem acompanha o Instagram lá, tem mostrado mais e tal né pessoal. Está começando a perder aí a marcação de paca. E de fato pegando a coloração, olha. Do açúcar. Tá galera? Estou fazendo um vídeo aí para mostrar para vocês. Coloquei o tronco aqui amarrado na superfície. Estou gostando da aparência que ele deu também galera. Olha, olha, aquilo ali é uma raiz e ficou bem interessante. Como se fosse se estivesse na beira do barranco, alguma coisa assim. Está muito top. A nossa cachapira também já está com um tamanho muito considerável. A Oxidora Niger galera, esse peixe aqui é fantástico, fenomenal. Nunca canso de falar também, muito grande. Deve estar aí com seus 50 e alguma coisa centímetros. Tá? E é isso. A nossa cabora está lá. O peixe que eu não vi desenvolver muito foi a piramutada. Mas acredito que ela tem o crescimento mais lento mesmo. Vai da espécie né. A outra cachara aqui também. Como vocês podem ver, a cachapira está praticamente do tamanho da outra cachara. Tá? E assim pessoal, está top demais. Vamos mostrar aqui as pirararas. A pirarara chancística já igualou o tamanho da leucística. Tá galera? Porque ela tem comido mais. Mais que a pirarara branca. Estou cuidando. Estou buscando informações sobre o pirarara. Não tem muito. Tá galera? Mais assim de tanques. Enfim. Não tem tanta gente que tem experiência com pirarara. Mas eu percebi que ambas na realidade estão comendo menos do que comiam. Por exemplo, sei lá, seis meses atrás, um ano atrás. Tá? Mas o importante é não parar 100% de comer. Vamos continuar cuidando aí. Tá galera? Vou mostrar um pouquinho daqui também. No horário legal de filmar. Como vocês podem ver aí. Não dá reflexo. Não tem jeito galera. Não consigo manter substrato desse lado. Porque as pirararas gostam de ficar aqui. E elas se mexem aí. A água se movimenta toda. Ó. Acaba indo pra cá o substrato. Enfim. Mas isso. Uma hora eu converso com a M. Breda lá. E a gente coloca mais substrato. Pra ficar bem preenchido. Fechou galera? Mostrar aqui uma geral aqui do aquário. Pra vocês terem ideia do tamanho dos peixes, dos animais. Tentando eu filmar aqui numa qualidade legal pra vocês. Tá? Quem tem como ativar o 4K aí. Ative. Que vale muito a pena. Aqui galera. Os produtos da nossa querida parceira Indus Pharma. Que eu nunca posso deixar de agradecer e mostrar pra vocês. Galera. Produtos de qualidade. Produtos de primeira linha. Tá? Uma empresa nacional com tecnologia alemã. Galera. Ó. Tem pra todos os tamanhos. No caso aí pra galera do Jumbo. Que precisa de bastante quantidade. Né? Tem, tem, tem. Enfim. Pra todos os gostos. Galera. Galera. E quem agradece são os nossos animais. Fechou então o videozinho aí. Mas pra atualizar pra vocês como tá o aquário. Tudo bem. Sem nenhuma perda. Faz bastante tempo. Graças a Deus. E os animais crescendo cada dia mais. Valeu? Se você não é inscrito, se inscreve. Galera. Dá uma moral. Assista dois, três vídeos se você gostar. Compartilha com os amigos aí também. Pra que a gente continue crescendo aqui no YouTube. Corre lá no Instagram também que tá bem bacana. Cada dia aumentando lá o número de seguidores. E é isso. Fechou, pessoal? Deus abençoe a tua vida. E até o próximo vídeo. Valeu!